Duas emendas e 12 projetos estão na pauta de votação da sessão desta quinta, 67ª sessão do ano. O vereador Ciborgue é autor de duas propostas. Uma delas tem o objetivo de regulamentar, fomentar e promover o processo de licenciamento de microcervejarias, brewpubs e cervejeiros caseiros na cidade. A outra matéria prevê proibir a venda de animais domésticos em locais públicos, exceto quando autorizado pela Prefeitura. Na mesma linha, em defesa da causa animal, está o projeto do vereador Dilermando de Ed Alvarenga, que também proíbe a venda de animais em estabelecimentos como pet shops e afins. A vereadora Dulce Rita também é autora de duas propostas. A primeira obriga o fornecimento de acomodação separada para mães com óbitos fetais ou aquelas cujo filho nasceu morto. A segunda proposta é para a denominação de uma rua no distrito de Eugênio de Melo. Outra parlamentar com dois projetos na pauta é a vereadora Renata Paiva. As matérias visam regulamentar o serviço de food truck em São José e disponibilizar aulas de defesa pessoal nas escolas públicas de ensino fundamental da cidade. Já o vereador Wagner Balheiro apresentou o projeto que obriga a divulgação da listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de São José. Ele ainda é autor de outra proposta na pauta, que visa conceder o título de cidadã joseense à professora e historiadora Maria José Acedo Del Olmo. Outro projeto em pauta é de autoria do vereador José Dimas. A proposta visa permitir o pagamento via bilhetagem eletrônica e digital no transporte alternativo de São José. Segundo o justificativo da proposta, o objetivo é modernizar o transporte público realizado por vans e similares, oferecendo ao cidadão uma nova alternativa de pagamento. Ainda devem ser apreciados pelos vereadores projetos de denominação de ruas na cidade. A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias. �urona Stories A pauta completa você confere no nosso site, na